O Regeneration by GLL é uma marca registrada pela JLL que concentra o conhecimento e experiência mais adequados ao serviço da maximização do potencial de cada projeto e objetivos de cada cliente. No fundo, o Regeneration leva à transformação do imobiliário através de soluções integradas, equipas multidisciplinares que se tornam mais eficazes, ágeis e sustentáveis. A grande vantagem deste serviço é o cliente ter um único ponto de contacto, ter todo o serviço concentrado numa única entidade, o que agiliza claramente o processo e torna-o mais eficiente. É o deixar de trabalhar por departamentos e passar a trabalhar por projetos. O Regeneration nasce para acompanhar as tendências de um mundo que tem constante transformação. É um serviço que assenta essencialmente na parceria com os nossos clientes ao invés do fornecimento de serviços avulsos. Assim, temos uma abordagem muito mais holística, 360, e partilhamos muito mais os objetivos finais e as ambições dos nossos clientes. O serviço Regeneration é um serviço feito à medida de cada projeto, de cada objetivo, de cada cliente, e que se podem resumir em três vertentes ou pilares diferentes. Promoção imobiliária, reposicionamento de ativos e estratégia de portfólios. Na promoção imobiliária, ajudamos os nossos clientes a encontrar a solução ideal, o melhor produto a desenvolver em terrenos ou edifícios para a reabilitação total. Depois temos a revalorização de ativos, que atua geralmente em imóveis que estão em operação e como performance abaixo do espectáculo. Nestes casos, olhamos para estes ativos e definimos a melhor estratégia de atuação, de forma a maximizar o retorno e maximizar a performance. Por fim, temos a estratégia de portfólios, que podem dir de portfólios de rendimento assentes num só uso, como portfólios mistos, com vários usos, vários estados de desenvolvimento. Definimos estratégias de atuação de curto, médio ou longo prazo, de acordo com os objetivos para aquele portfólio e montamos um roadmap para a sua implementação, implementando-se depois, no futuro, com o nosso cliente. O Regeneration tem em vista sempre um impacto positivo nas cidades e a sua transformação.